Meu parceiro Ricardo Mariano O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e não, não, eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê E façante, se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Se tu não me amas como antes Eu não veria mais Se tu não me amas como antes Nada me parece Se tu não me amas como antes Eu não me amas como antes Eu não me amas como antes Meu parceiro Renan Pacheco Lá de pulsar Tamo junto Alô Jato e Neiva Estranho seu cheiro na cama Mesmo que deixe pra mim traiça E o que tá me distorçando Não sei o que é que eu não vou ver Eu não entendi, não vou vindo aqui Perdi o que a pessoa que mesmo assim gostava de mim É verdade Se eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e não vou Vou tentar consertar, eu prometo, bebê E façante Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Eu sei que não me amas como antes Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que não me amas como antes Eu não me amas como antes Alô meu parceiro Josimar Tamo junto, obrigado pelo carinho Alô minha parceira Peta Jaqueline Neiva Alô Jato e Neiva Um abraço pra vocês, viu Obrigado pelo carinho Alôzão especial pro meu parceiro Jó Vailson Farentão dos Quatins Alô Mafra